Você tem um novo e-mail Sua reputação foi pro Beleleu Eu não ia chegar aos 3 mil inscritos Yeeey Estamos quase lá Mas Agora é uma coisa importante Que eu preciso dizer antes de começar esse vídeo Eu não recomendo esse vídeo pra menores de idade Por quê? Porque provavelmente eu posso falar palavrão Porque provavelmente o que tá escrito nesse vídeo Não é muito saudável pra pessoas de menores de idade Então vocês foram avisados Por favor, não venha reclamar depois comigo Tá, Paul? Então, gente No dia 17, que foi nesse sábado Pra mim, ontem Talvez pra vocês, antes de ontem Eu acordei 8 horas da manhã pra poder ir pro curso Porque eu tenho curso de espanhol todo sábado de manhã Então a primeira coisa que eu faço Além de acordar É pegar o meu celular E ver se tem alguma mensagem De alguém, assim, importante, sabe? Então eu sempre gosto de ver as notícias Antes de me levantar Escovar o dente, tomar café da manhã Tomar um banho e sair pra ir pro curso Só que nisso, gente Assim que eu peguei o meu celular Eu fui na minha caixa de mensagens Apareceu uma mensagem muito suspeita com o título chamado Sua reputação tá tipo Puro fio, né? Vamos traduzir assim E eu me assustei Porque era um título em inglês Ou seja, o hacker americano E como é que eu sei que é americano? Logo, logo eu explico Então eu entrei no meu e-mail pra ver Eu tava muito assustada E lá começou a falar assim Eu tenho, inclusive, uma interpretação no vídeo anterior que eu fiz E eu vou mostrar pra vocês antes de voltar pra cá Que ficou meio que engraçado Então eu entrei aqui no meu e-mail E de repente eu lidei com uma mensagem escrita assim Sua reputação precisa ser arruinada E eu fiquei tipo Mano, mas o que é isso? Então eu cliquei no negocinho aqui Pra poder ver a mensagem E ele tá falando o seguinte Olá Essa é uma mensagem importante pra você Sua safadinha Não exatamente desse jeito Mas eu vou improvisar Alguns meses atrás Eu hackei o seu computador E tive um montão de acesso aí Na verdade eu tive todo acesso ao seu computador Detalhe, galera Eu tenho um computador dividido Pra duas contas Então tipo assim Eu tenho que saber Quais das duas E um desses dias A hackeança conta com a senha Então você pode mudar a senha Mas não é uma boa ideia Bonita Aí falou que colocou um negocinho Tipo vírus aqui Que você pode adotar Vulnerável Na webbase Não sei o que Tá Aí colocou um vírus ali Antes de tudo Eu fiz um Full backup Backup Tipo Peguei todas as coisas do seu computador Eu tenho todos os seus livros books Eu não tenho Surpreendido, m**** Eu tenho os stories As visualizações de sites Todos os arquivos Números de telefone Endereços de e-mail De todos os seus contatos Uhul E um mês atrás Eu Eu quis olhar o seu computador E me perguntei Se não tinha nada demais Né? Nada muito Hum Mas Eu vi Que no seu histórico Tinha Históricos indecentes De sites Indecentes E eu gostaria de dizer Você é uma grande safadinha Você é uma pervertida Uma grande pervertida Suas fantasias de São muito além do normal Então eu tive uma ideia Eu fiz Prints Da sua cara Quando você acessava Ah, isso foi maravilhoso Você é realmente espetacular Eu sei, amor Então Eu acho que você não gostaria Que eu Mostrasse Seus prints Para os seus amigos Não é mesmo? Em troca Eu vou querer 676 dólares E eu não quero O cartão de crédito Eu quero O Bitcoin Não sei como é que se pronuncia E ele me passou O negocinho Para eu depositar Né? Você tem 48 horas Para apostar esse dinheiro Para mim Ah Se você não postar Coisas horríveis Vão acontecer no seu PC Além de você ser exposta Eu acho Eu espero Que você entenda A sua situação Não tente Me encontrar E destruir O meu malware Todas as suas datas Arquivos E screenshots Estão Tipo É Oplated E removido o sistema Não tente encontrar Não tente entrar em contato Comigo Eu sou ninja Não tente entrar Em contato Comigo Isso é impossível Esse e-mail Foi gerado Automaticamente Ou seja Falso É Vários programas De proteção Não vão poder te ajudar Formatar o disco Ou destruir O negócio Não vai te ajudar Desde que a sua data Está Tipo Arrumada E não pode ser removida E blá 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 Detalhe Lenda que eu colocou É um PS Aqui pra gente Pra mostrar Que a gente é significante Você não é a única vítima Então não se sinta especial Então Eu dou minha palavra De hacker Que eu te deixarei em paz Assim que você depositar o dinheiro Mas só depois que você depositar o dinheiro Ok? E mais uma coisa querida Não é por mal não Tipo Nada pessoal É apenas o meu trabalho Eu sou muito boa No que eu faço Good luck for you Detalhe Esse hacker é gringo Ele é americano Então galera Em primeiro lugar O que aconteceu? Eu não li a mensagem inteira Quando eu acordei E eu fiquei realmente preocupada Porque eu li só até a parte De que Eles pegaram Minha senha Tipo Super antiga Que eu usava Na época do Orkut Na época do MSN E na época Que a pessoa Que tinha de 14 Para 15 anos E resolveu descobrir O que que era porno Ahá E aí eu descobri O porquê Dessa mensagem Eu descobri Que Essa pessoa Teve acesso Ao site Adulto Que eu tinha me cadastrado Quando eu tinha 14 Para 15 anos Isso foi em 2009 Então Eu lembro que Naquela época Eu queria saber Como é que era Na prática O porno gay Por quê? Eu já sou pujoshi Desde pequena Eu sempre gostei De ver animes E aoi Eu sempre gostei De ver Dois rapazes Se relacionando E não tem nada De errado com isso Ok? Eu já sou de maior Então tá tudo tranquilo Mas Naquela época Eu era muito curiosa Não tinha como Eu chegar no meu pai Por exemplo E perguntar Pai Como é que os dois caras Se relacionam? Provavelmente O meu pai ia me bater Né? Tipo Você só pervertida O que você tá pensando Não sei o quê Mas enfim Vamos voltar Ao assunto principal Eu tava muito curiosa Na época Eu fiz um registro No site Que eu tava Tutupão Eu fiz registro No site Que eu tava visitando Né? Pra eu não perder Os vídeos mais fofinhos Que eu assistia E acabei Que eu dividi A conta Com o meu melhor amigo Também Porque ele também gosta De ver essas coisas Nada mal Desde aí Eu não entrei muito Na verdade Eu vi poucas vezes Só porque eu tava curiosa E acabei vendo Relações entre outras pessoas Do mesmo sexo Relacionamento trans Então eu comecei A abrir a minha mente Quando eu tinha Nessa faixa etária de idade Porque pra mim Pelo que eu vi Através Desses sites Adultos É que Para relacionamento Não existe Fronteiras Então Eu comecei a ver Que Nossa cabeça É muito fechada Pra muitas coisas E Quando a gente Vê que não é bem assim Que existe Muitas Possibilidades Na vida Né? É bem interessante Enfim Acabou galera Que o hacker Ele tava Me ameaçando Só por causa Que eu tinha feito O registro Nesse site E Disse ainda Repetindo Que eu era Uma super pervertida Porque eu fiquei Praticamente Um mês Inteiro Vendo Conteúdo adulto Sendo que Eu não faço isso Na verdade A única coisa Que eu estou fazendo Atualmente Desde o começo Do ano É me dedicar Mais aos meus vídeos Eu fiquei jogando Eu fiquei vendo Dorama Inclusive Eu lembro Que eu fiquei Uns Três meses Assistindo Só Dorama E chorando Então Não tem como A pessoa aqui Ter visto Pornô Nesses tempos Atualmente Entendeu? Porque Primeiro É uma coisa Que eu não acho Que é uma necessidade De ficar vendo Eu não fico Assim Tipo Bitolada Pra ver Conteúdo adulto Então Pra mim Tipo Não cheira Nem fede Sabe? Mas se vocês quiserem Me recomendar Eu aceito Outra coisa Que é importante Dizer Galera Que isso aqui É um aviso Porque esses pervertidos Pensam que vão me roubar Dinheiro Eles não vão conseguir Me roubar 600 dólares Vocês me respeitam Ainda queriam Bitecons Bitcons Eu fiquei tipo Mano Você me respeita Eu sou uma pervertida Mas eu sou pervertida Assumida Então galera O que que acontece Esse vídeo É um aviso Pra vocês Pra Primeiramente Nunca 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 Colocar seus dados Completos Em sites Suspeitos Em sites Desse tipo Também Porque Sério Ameaça Tipo Você pode receber Ameaça De qualquer tipo Mas a ameaça Americana É uma coisa Muito hilária Porque Por exemplo Aqui no Brasil Quando a pessoa Quer te extorquir Eles rapturam Sua mãe Rapturam Sua avó Rapturam Sua irmã Ligam pra você E falam Alô A gente captou Sua irmã Sua mãe Sua avó E a gente Tá querendo Tal dinheiro Pra gente Liberar elas Beleza Sendo que Sua avó E sua irmã Tá do seu lado Entendeu Então hoje em dia As ameaças São desse jeito Antes Também tem Os falsos Ganhadores Da loteria Tem um monte De fama De estoque E nos Estados Unidos Eles tentam Tirar dinheiro De você Através de vídeo Pornô Eu vi você Fazendo indecências Na webcam Enquanto você assistia Galera Outra coisa Que é muito importante Ressaltar Eu sou do tipo De pessoa Que eu acho Que eu estou sendo Observada pelo FBI E por causa Dessas neuras Que eu tenho Porque eu sou Escorpiana Eu sou cheia De neuras Eu sou uma pessoa Bem louca Da vida Inclusive Às vezes Eu tampo Até a Como é que eu vou dizer Até as câmeras Do meu celular Às vezes eu passo Eu passo uma fita Aqui para ninguém Me ver mesmo Uma louca E eu faço a mesma coisa Na minha webcam Eu coloco Gente Uma fita Nela Junto com o jornal Que não dá Para ver nada Depois que eu termino De gravar Inclusive eu faço isso Quando eu vou entrar Em algum jogo Que eu não quero aparecer Mas eu quero Pelo menos Aparecer a voz Que apareça a voz Então eu coloco Real um tampão Na minha webcam E toda vez Que eu termino De fazer uma gravação Eu tiro ela do plugin E é isso aí Sabe Não tem como Alguém me ameaçar Desse jeito Eu fiquei preocupada Porque como eu divido A minha conta Com o meu melhor amigo Eu pensei que eles Poderiam ter pegado Prints estranhos Do meu melhor amigo Então eu fiquei preocupada Eu mandei mensagem Para ele Perguntei para ele Se ele estava assistindo No mês passado Alguma coisa do tipo Ele falou assim Não amiga Eu deixei de ver Naquele site Já faz muitos anos Porque aquele site Era muito repetitivo As coisas Então eu quis ver em outros E eu falei Beleza então Primeiro lugar Como eu saber Que foi golpe Daí é calúnia Primeiro lugar Eles não me deram Tipo Ah você É uma menina branca Do cabelo azul É Você Tem piercing Você tem tatuagem Você estava com tal roupa E não sei o que Eles não me falaram nada Segundo lugar Eu e minha melhor amiga Luana A gente ficou procurando A respeito disso Na internet E a gente descobriu Que nos Estados Unidos Isso é muito normal Tipo A pessoa receber Mensagens estranhas De gente que fala Que viu você Filmou você E te hackeou Nos seus momentos íntimos Assistindo Esses conteúdos Então Inclusive até a FBI Estão caçando Esse tipo de pessoas Que estão fazendo Essas chantagem Pegando as pessoas Que tem a mente pesada Que fica realmente Fazendo coisas indecentes Enquanto assiste Os seus videozinhos Para poder arrancar dinheiro Eles falam que vão postar Para todos os seus amigos Verem Então você fica tipo Ai mano Eu tenho uma reputação Eles vão postar E eu estou fodida Eu tenho um negócio No meu computador Eles mandaram vírus E não sei o que Então Acabam que eles ficam com medo E sim Eles depositam dinheiro Não sei como é Que eles fazem isso Eu também não quero saber Tá gente Mas Em primeiro lugar É importante ressaltar Eu sou uma pessoa pobre Eu não tenho tipo Dois mil Quase três mil reais Para postar E mesmo se eu tivesse Eu não postaria Porque não é uma coisa Que eu ligo Eu tenho a minha mente Tranquila De que eu não fiz Nada de errado Eu não assisti Nada de errado Embora para mim Não seja alguma coisa Errada Por eu ser adulta Já também E galera Tipo É muito engraçado Você receber Esse tipo de De Como é que eu vou falar Esse tipo de Chantagem De um gringo Né Galera É uma coisa super importante Que é por causa disso Que eu fiz esse vídeo Se você receber Algum e-mail Alguma mensagem Que você acha suspeita Que contenha Realmente As suas informações Que contenha Algo que te comprometa Por favor Leve para a polícia Porque isso é uma coisa Muito séria Uma coisa muito grave A pessoa está querendo Te extorquir Está querendo arrancar O seu dinheiro De alguma forma E isso daí É uma coisa que te apavora É uma coisa muito Muito séria Então você tem que levar Sim para a polícia E lá eles também Tem hackers Eles vão tentar Te ajudar Não guarde para você Mesmo Porque é preocupante Eu lembro que Quando eu vi A mensagem Eu não tinha lido Ela completamente E eu vi A minha senha antiga Que aí eu descobri Que era a respeito Disse e tal Eu estranhei Porque no começo Eu não lembrei Desse fato De eu ter feito Essa conta Em 2009 Eu nunca mais entrei Por causa disso Que eu fiquei confusa No começo Eu fiquei tipo Como é que eles têm Essa senha antiga Se não que eu não uso Mais essa senha Crie senhas fortes Galera Usa aqueles símbolos Estranhos Que tem no teclado Anota em algum lugar Sem ser no seu computador Não coloca no bloco De notas Nem nada do tipo Anota no caderninho Que você sabe Que vai estar junto com você Você sabe onde você vai achar E é isso sabe Tenta manter a sua segurança É uma coisa séria É uma coisa séria Mas nesse caso Que eu tive Desse hacker É um spam Essa coisa Acontece com o pessoal Que acessa Essas coisas adultas É por isso que Muita gente fala Que não é pra você Ver em sites adultos Porque sempre tem Hackers Que vão tentar Se subornar E tal E isso realmente Acontece bastante Nos Estados Unidos Eu achei hilário Eu comecei a rir Eu comecei a zoar Junto com as minhas amigas De manhã A gente riu Mas eu tava realmente Preocupada Por um determinado tempo Só depois De conversar bastante E ver Procurar saber Que realmente Era uma pegadinha Pra quem Tem medo De se expor Ou faz coisas Realmente indecentes Na frente da webcam Que tem em casa Aí é complicado Porque você fica Realmente com a Consciência pesada De que você fez Alguma coisa indecente E a pessoa Tira o print Da sua cara Enquanto você assistia Ainda falaram É espetacular A sua cara De Sendo que não é bem assim Entendeu E é isso galera Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Com tudo que você acessa Inclusive Teve polêmica No Whatsapp Teve polêmica No Facebook Eles invadiram As suas informações Essas coisinhas Lá Então A gente não tá seguro Em nenhum lugar Na internet Ok Também cuidado Com essas fotos Seus arquivos E tudo mais Não seja uma pessoa Que tenha Coisas polêmicas No seu celular Ou no seu computador Porque Isso não compensa Sabe A não ser que você Saiba lidar muito bem Com isso Que você Seja uma pessoa Que gosta de expor Esse seu lado Mais sexy Então Só se for nesse caso Aí você Tá de boa Tipo Ninguém vai se importar Já que você já é assim Então Pisa que segue E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Se inscreva no meu canal Deixe seu like Ajuda a Tia Nui A chegar aos 3 mil inscritos No vídeo anterior Tem um babado maravilhoso Que é uma espada De cola quente Que eu fiz Também Tá mostrando as minhas coroas Que eu também fiz E se vocês deixarem 200 likes lá A Tia Nui Vai fazer o tutorial Delas pra vocês Ok Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau